Comodidade ao encontrar o jantar pronto, quentinho e saboroso todos os dias, sem depender de ninguém. Preparado com a tranquilidade que você precisa e sempre no ponto perfeito. Viva Digital Philips Valita. Sofisticada e moderna. Intuitiva como nunca. Pensada para facilitar seu dia a dia na cozinha com precisão. Você nem precisa vigiar o preparo. Feijão fresquinho, a qualquer hora, mais rápido. Peixes que se desmancham na boca em apenas 4 minutos. Batatas para a família toda, macias e douradas em 15 minutos. E peças inteiras de assados, prontas em menos tempo. É só selecionar um dos programas automáticos em seu display digital. Escolher com ou sem pressão e pronto. Fácil demais. Viva Digital prepara os alimentos sozinha e deixa tudo no ponto certo. Hummm... Até sobremesas e pudins deliciosos em 14 minutinhos. E ainda, arroz com seu tempero em apenas 3 minutos. Você pode também personalizar a receita do seu jeito. Ou escolher o horário de início e tempo de preparo. Para todos os dias chegar em casa e encontrar tudo prontinho e bem saboroso. Com um poderoso sistema de segurança que não permite abrir a tampa enquanto houver pressão, Viva Digital é muito mais segura. Viu só? Sem complicação. De forma rápida como você nunca viu. E ela ainda mantém seus pratos aquecidos e fresquinhos. Ligue agora e peça a sua Viva Digital Philips Valita. Mais comodidade na hora de apreciar suas refeições para ter todos os sabores preparados em um só lugar. Você recebe também este livro com receitas exclusivas, um prático medidor, mais uma concha e uma espátula para servir. Ligue ou acesse polishop.com e peça já a sua.